Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, hoje eu trago o início de gameplay de mais um jogo da antologia Dark Pictures, dessa vez o House of Ashes, onde nós vamos controlar aí uma série de soldados aparentemente no Iraque, eu já trouxe pra vocês uma prévia, eu tive a oportunidade de testar, nesse jogo aqui eu recebi gratuitamente através da equipe da Bandai Namco Brasil, a qual eu agradeço, muitíssimo obrigado, lembrando que o game chega dia 22 de outubro para Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series e PC, beleza minha gente? Como vocês já sabem, se vocês puderem já deixar aquele like aí, se inscrever no canal, eu agradeço imensamente, obviamente como a gente vai jogar aqui a história, vão ter spoilers, tá gente? Então se você não quiser saber da história, saia deste vídeo, mas não antes de deixar o like aí pra gente. Bora lá rapaziada, eu gosto bastante dessa antologia, já trouxe pra vocês os outros jogos, vou até deixar linkado aqui nos cartas e telas finais, temos aqui ó, modo Clemente, desafiante, desafiante e letal, desafiante deve ser o normal e é o que eu vou colocar, beleza? Vamos criar aqui novos dados salvos, maravilha, eles semeiam o vento e colhem tempestade, o Zéias, Toda escolha tem uma consequência, esse jogo é baseado nisso, né? Dependendo do que você escolhe das suas ações, vão ter consequências, algumas decisões salvam vidas, outras levam à morte, eita preula, escolha com sabedoria, é meio difícil, né? Porque esse jogo bota a gente na pressão, Eita, caraca, mané! Ô, caraca, o negócio começou, hein? Que isso? 2231, antes de Cristo. Cara, antigamente eles sacrificavam por qualquer coisa, irmão. O rei demanda sua presença urgenta. É, viver nessa época aí era tenso. A não ser que você fosse o rei, né? O jogo não tem dublagem mesmo, tá, gente? É só legendado. O que já é o suficiente pra gente poder curtir, pelo menos com o nosso idioma. O mundo da Capilagem é sido um desafio. O mundo da Capilagem de ter quebrou para abri-me, né? Eu sei, garota, eu vego em tudo. Olha, vê durante você. É isso mesmo. É esse tipo não treinado relativo suficiente para minhas erradas? O mundo da Capilagem não brilhante para a minha consciência? Não tem desideria em sua glória? O bom eles virem, general. O mundo da Capilagem enviou um armão para destruir nós. Eu vou administrar nossas forças imediatamente. Bom, e que notícias de abaixo? Há centenas de prisioneiros, meu rei. O seu sacrifício vai levar tempo. O tempo não tem que lutar em suas mãos. Não importa. O sangue desta armada vai nourrir as linhas. O sacrifício vai ser completado. Começando com este. Diga-me, general. Ela te lembra de alguém? Meu rei? Você não vê uma espécie de sua própria filha nela? Qual idade ela teria sido agora? 18. 18? Hum. Que uma tragédia esta tragédia foi. Ela morreu. E lembra a garota. Devemos mantê-la viva. Vou tentar mantê-la viva, vai. Ah, então tira o seu sangue, mano. Opa! Caraca, garota é braba. Desculpa, mas eu tenho que acertar os quick times, menina. Desculpa, desculpa. Ops, desculpa mesmo. Eita preula. Passar a rafanela? Ai, Jesus. Vai lá. Fazer o que, né, mano? Aaaaaaa... Nussas! Caraca, ainda deu a garantida ainda, mano, ele pegou por baixo ainda, mané, caraca, o louco, o louco, o YouTube vai adorar isso aqui, gente, ketchup, né, tranquilidade, ketchup. Mano, o negócio começou pesadíssimo, hein, caraca, ô, louco, caraca, briga maneira, tipo, nenhum super-herói, né, o cara fez os movimentos bem interessantes ali, saca, o jeito que ele reagiu foi legal. Cara, começou diferenciado pra caramba, mano. Ser uma de rei é um troço bizarro, né, mano. Vai rolar aquele eclipse, né, provavelmente, porque esses caras tinham um cagaço gigante de eclipse, um bigão. Cara, historicamente falando, a humanidade já passou por muita coisa louca, né. Muito sinistro. Muito sinistro. Eu lembro que na demo de prévia que eu testei, tinha uns bichos no subterrâneo, será que eles meio que liberaram esses bichos? Deus, dá-me força. Deus, dá-me força. E aí, rapaz, o rei rodou, mano. Os caras invadiram, legal. Ah, o rei não falou que o sangue fazia negócio? Aí, ó, ele contribuiu. E aí, rapaz, vai pra cima? Ah, Darkness, o rei da minha fé... É, mané, tem hora que os caras têm que colaborar. O que você, Akkadian, tem que dar a lei de suas forças? Nós temos sido curtir. O reino que nos curtiram. Nós pensamos que vocês eram os demãos. Vocês foram wronges. O reino que o reino sacou o templo de Nipul. Ele construiu esse templo para chamar por deslizamento. Mas os deus não escutem. E agora ele, também, é silencio. E aí, rapaz, deu o pé, parceiro. Esqueci de mencionar, gente. Estou jogando a versão de Playstation 5, tá? Esses botões sem cor do Playstation, eu não curti muito, não, cara. Eles podiam ter deixado a bola, triângulo, X e quadrado com a corzinha, né? Porque não encontrou, eles são preto e branco. Aí, ali, apareceu preto e branco. Os caras construíram a tumba e ficaram a própria tumba que eles construíram. Ai, ai. Nossa, isso aqui me lembra o Hunter. Lembra muito Resident Evil 1. Ih, rapaz, o negócio da respiração. Vamos lá. Isso aqui é bem de boa. Era só um ratinho, mano. Isso aqui é bem de boa, aí erra. Mas tem um porquê, gente. Eu tenho um desculpa. Tá, outra coisa. As legendas eu botei o maior possível, tá? Porque tem gente que precisa delas, então eu coloquei o maior que dá. E assim, como eu estou gravando pela placa de captura, eu tenho um pouquinho de input lag. Aí acaba que fica um pouco lento. Pra QTE é uma beleza ter input lag, né? Oita, rapaz. Visorinho, visorinho, visorinho. Opa, estou no controle do... 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 do carrasco aqui, ó. Caraca, que lugar bizonho. Que isso? Nós estamos curados. Por nossas próprias ações. Por que o seu rei criou o templo? A mesma história que a história nos ensinou. Falou que tinha... podia ter alguma coisa escondida. Olhei pra todos os lados ali. Não rolou nada não, hein? Opa, visãozinha. O bicho subindo. Tá. Ah, outra coisa, gente. Só avisando que vai ter série do game, tá? Sei que vocês... vocês vão falar. Vai ter série. Então fiquem ligados aí no canal. Aqui. Me ajuda com isso. Você primeiro. Você primeiro. Você primeiro. É, é a mané. O que é isso que adorme você? A história do Gutián. Você, a Cárdia, lutou muito difícil para destruir nosso povo. Mas, marcar minhas palavras. A nossa história já começou. Eu acho que é melhor a situação no caso aqui, ajudar um ao outro, fazer o quê? O meu inimigo é um amigo. Nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos. Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso? Quantos passos para essa tomba? Nós não estamos só aqui. Aqui. E aí, rapaz. Deu ruim, ti. Correr. Ih, lá vem que é terra. Ih, vai ter que lutar junto. Ih, rapaz. Pera aí. Lutar ou trair? Puta Merlin, mano. Acho que eu vou lutar, velho. Os dois juntos acho que tem mais chance do que correr. Vamos lá. Vamos ver. Lá vem o Bi. Ó o bicho vindo. Caraca. Nossa senhora. Tá, espantei o bicho. Levanta, meu brother. Levanta. Oh boy. Oh boy. Ih, deu de frente com o outro. Putz, grila. Com outros, eu acho. É, eu acho que a morte dos dois era inevitável. Então aqui, ó. A gente tem... É tipo como se fosse um relatório do que rolou. Aí, ali, ó. O Balatu foi o último a morrer nas catacumbas do templo. Tá? Então talvez se eu tivesse feito alguma coisa ou outra diferente, o outro teria morrido depois. Mas beleza. Essa parte aqui eu vou ter que substituir a música, porque eu fiz o mesmo no... No outro vídeo, que tem uma música com copyright aqui. Mas é um rockzão. Vou botar um rockzão pra vocês, ó. Ó uma Orb Weaver. Essa aranha é massa. Já fotografei várias. Vocês sabiam que eu era fotógrafo de natureza antes do YouTube? É, rapaz. Ó o camarada misterioso aí. Ele que passa as histórias pra gente. Mais uma vez, se vocês não viram as séries anteriores do Dark Pictures, assistam. Que é bem interessante. Tem uma história bem legal. Terrozão, terrozão. Sempre quis usar um sobretudo e uma cartolinha. Chapeuzinho. Tipo um jeito de berés, né? Show de bola, mano. Não, o passeiro. Deixe-me falar simplesmente. Você está a fazer algumas decisões difíceis. Decisões que afetam as vidas de outros. Como essas decisões se tornarem, vai se tornar claro. Durante tempo. Eu espero que você se perguntasse quem eu sou e onde você é. Tem uma morrida na legenda ali, mas ele falou que é o curador e o trabalho dele é catalogar o que a gente faz, as nossas decisões e tudo mais. É porque eu estou jogando em acesso antecipado, então ainda não tenho o patch day one. Histórias sobre amigos e inimigos. Loyalty e perdoação. Life. E a morte. E a morte. Entende que eu não estou aqui para ajudá-lo. Mesmo que eu tenho sido conhecido para abencar as regras de vez em vez em vez. Descending para o desconhecido é extremamente humildo. Ou extremamente malvado. Talvez há mais para você do que se encontre o olho. Deixe-me dar algumas palavras de advice. Durante a história, você vai encontrar certas imagens, imagens que aludem a resultados possíveis. Eu sugiro que você pregunte aos seus significados. Isso poderia foreshadar um futuro melhor a evidência. Mas, alas, os tempos de tempo já foram atrás. Nós vamos nos encontrar em breve para ver como você fez. Ou fez. Tá bom, meu parceiro. Tô ligado nessa parada aí. Pode deixar que eu não prendi o espirro não, tá, gente? O espirro depois eu boto a mão só para a catarra não voar. Iraque 2003 aí, ó. As forças americanas estão no Iraque. Toda força. O cara tem moral, mano. Chegou sozinho no helicóptero. Jason Kolchak. Tenente. Eric King. Humildade. Impactante. Ah, humildade, né, mano? Aparece. Aparece. Estamos chegando early, lieutenant. As coisas estão indo rápido. Eu ouço, colonel. Eu estou feliz de ter você no board. Os techs estão prontos para a sua apresentação. Engraçado que os atores são os mesmos dos outros jogos, só que eles têm uma roupagem diferente, né? Ah, essa é a minha assistente. Cuidado com essa valise. Vamos de boa, vamos de boa. Bora lá. Ih, rapaz. What's up, Maureen? Can't you keep up? Rachel King. Nick K. This could be our last time together, Rachel. After what happened at the checkpoint, I thought I was done. These last few weeks, you've lifted me up. I don't know where I'd be without you. Rachel King. Colonel King has arrived on base, ma'am. He's en route to the briefing room. I'll be there in five. Fuck, it's him. He's early. Your husband, you mean? Ih, rapaz. Ih, o cara marido dela, rapaz. Ah, eu lembro da prévia. É, a demo de prévia. Let's close back on. Straighten up. Hey, Rachel. You're going to tell them about us or what? You and Eric have been apart for a year. Whatever you had, it's got to be over. Come on. Deixa eu ver. Ah, vou achar uma forma de conversar. contar pra ele, né, mano? Já conta a parada logo, mano. Aí, ali, dá uns updates, né? Rachel garantiu a Nikki que contaria a Eric sobre o caso no momento certo. E assim, gente, eu não vou entrar tanto nisso aqui pra gente não ficar, sabe, olhando o tempo todo. Vez ou outra eu dou uma olhadinha. Aí, aqui tá como que tá o nosso relacionamento, as características da personagem, um pouco de aspereza, obstinação... Obstinação... Vai ter que contar, Rachel. Imagina, um cara de alta patente descobrir que um fuzileiro tá com a mulher dele. Se bem que já tá um ano separado, né? Mas não sei com o que que tá se passando na cabeça do cara. Vamos ver. Vai. Só sei que vai dar treta. Vai dar treta. Vamos só pra ter a base set up. Hmm. Closed my mind. Só um pouco de semana atrás, Saddam estava vivendo isso aqui. Chouing down em barras de canta enquanto um burro de bambuco clifou os toedos. Nice imagem. Ah. Se você pudesse ver o estado desse lugar agora. Me faz me smile. Me faz me smile. Os caras estão em uma das casas do Saddam Hussein, mano. Música não, música não! Saí de perto da música, cara. Tá, sai da música, sai da música, vai dar copyright, desculpa falar gente, desculpa falar é pra evitar o copyright. Olha a merda, hein? Olha a cagada, hein? Vai dar muito ruim isso aí, irmão. O Nick não foi o seu recentemente. Nós ficamos atingidos em um ataque há algumas semanas atrás. O civilião pegou uma arma, o Nick tomou de coração. Ele está pronto o combate? Ele é um garoto grande, senhor. Ele está pronto. Se bem que acabou de acabar, né? Mas beleza, eu vou botar de novo. Mano, Joey, eles estão te sentindo atrás da mesa. Você quer me fazer uma chamada? Deixa eu botar de novo aqui. Desculpa, né gente, mas fazer o quê? A indústria da música, cara, ela é bizarra. Ela te dá copyright, tipo, tipo, um troço tocando a um quilômetro de distância. É bizonho, bizonho. Agora eu estou bem. As pessoas que sentem atrás da mesa não tentam encontrar tantas boletas, sabe? Então, isso deve ser o único e único do Satellite. Eu acho que é. Ih, rapaz, ó. Cara do sat... Eu vou mandar aqui o comandante já para ele ficar ligado. Lieutenant Colonel Eric King. E se eu não me equivoco, Lance Corporal, isso me faz o seu comandante. Eu vou mandar aqui, cara. Eu vou mandar aqui. Eu não me equivoco, cara. Eu vou mandar aqui. Eu não quero ficar muito confortável por trás dessa mesa. Eu te digo, quando a Queen Bitch se achar sobre isso, ela vai pular ela. Rachel e eu, nós nos conhecemos. Ela vai entender tudo isso, amor e guerra. A Queen Bitch que você está se referindo, é a sua esposa. Senhor, eu me desculpe. Eu não 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 me desculpe. Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Não me desculpe. Eu 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 me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Clarice, piloto de fuga. Clarice, piloto de fuga. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Você encontrou algo? O que é isso? O que é isso? Isso é o filme do Highly Classified Calis Program. Isso significa algo para mim? Eu não me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Por favor, me desculpe. Eu me desculpe. Você está fazendo isso em todas as suas assinacias? Os carotens estão apenas esperados para desculpe, senhor. Não me desculpe. Muito bem. Satellite sweeps da Warzone tem acreditado o que parece ser um lugar de desaceleradoras de fuga. Este é claro que requerámos mais investigadores, mas eu acredito que é onde Saddam's química armas são escondidas. We got you, you son of a bitch. CENTCOM deu a luz verde para raid a facility e se descanse qualquer armas on site. Hustilidades podem ser terminadas, mas há grupos de guardas de república em todo o país. Eles poderão deploiar essas armas em qualquer momento, então nós precisamos de ir rápido. O Army está dando a ride out there em seus helos. On arrival, Lieutenant Kolchak vai lead a raid on a facility. Once it's secured, we'll carry out a full weapons inspection. Now listen up. There's been a change of leadership, but Rachel's operational expertise and local knowledge is just as valuable as ever. She'll be flying with us and I want you all to show her the same respect. Any questions? Well, the fuck we're waiting for. I'm ready. It's travel territory, esses caras, sinceramente, são os primeiros a morrer. É suporte aéreo ou sem suporte aéreo? Mais no stealth. Cara, acho que eu vou no stealth, hein? Ui! Ui! Ah lá, deu uma atualização moral ali, ó. Eric recusou deixar o suporte aéreo próximo para a missão, ou seja, isso aí vai ter alguma influência ou positiva ou não. Merwin. Merwin has a point. Se nós subirmos muito helos, nós aumentamos a chance de ser espontados. Any preocupações, vejo-me depois do briefing. Nós vamos escuro até as armas são segredidas. Se nós não rompermos o rádio em 24 horas, CENTCOM vai montar uma operação de rescate. Essa parada de seguir a ordem também é um negócio bizarro, né? Porque, assim, você tem que seguir, mano, né? Dentro do exército, da carreira militar, você tem que seguir. E é isso, mano. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu vou gravar o sábado em cima do meu rosto. Ah, caramba. Olha, um bom rosto de arroz, vamos sortar isso bem, né? Eu estou sério. Eu tenho um verdadeiro sábado sobre isso. Isso é o que você consegue de gastar muito tempo com Eric. Tem alguma coisa que você pode fazer? Eu vou downloadar o sábado atualizado. Você pode ter algum tempo de alone com ele. Obrigado, Clarice. Eric, nós precisamos falar. Há algo que eu tenho que te dizer. Essa é a nossa grande oportunidade de sentir sua falta. Vou mandar um zegadão aqui, vai. É muito tempo desde que nós nos vimosmos juntos. Eric. Por favor, me terminar. Não a dia aconteceu quando você não estava no meu rosto. Quando eu não queria você por meu lado. Eu me esqueci muito, Rage. Isso não é sobre nós, Eric. Eu só quero que as coisas voltam ao que eles eram. Caraca, mano. O que vocês passaram, velho? Deu uma atualização de moral ali. Não está usando a aliança. Ih, rapaz, preocupante, hein, para você, hein. O que você está fazendo isso? Ah, cara, desculpa. O que você tem naquele box de tricks, enfim? O que o que é isso? Ultraviolet light. We use it to sweep for explosivos. Let me have a go. Não. Quanto tempo para o download, Clarice? Eu preciso de um pouco. É cinco minutos, ASAP, enough para você? Downloading data agora. Good. Vamos ver os sátelite maps. Não a maior quantidade de bandwidth. Ah, ele leva a aliança aí no pescoço. Tá, vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Engraçado que esse adorno que essa garota usa no pescoço aqui, nos anos 90 foi bem moda. O pessoal usava bastante. Aí depois meio que moda é assim, ah, vai e volta. Vocês passaram por alguma época que o pessoal usava esse adorninho no pescoço assim? Nos anos 90 era febre isso aí, mano. Tá, aqui eu já tinha pego. Eu fui exatamente no mesmo papel. Beleza. Temos aqui uma caneca. Que é inútil. Beleza. Tem alguém assoviando, ó. Eu lembro desse assovio em algum lugar, hein. Confidencial. Operação de grupo e operação do Iraque. Assunto, atividade de bandidos. Tá, mais um bagulho de operação aqui. Não me interessa. Não me interessa. Quero saber. O que é isso aqui? Ó, vocês estão ouvindo esse assovio? Eu lembro dele em algum lugar, mano. Beleza. Não apareceu as legendas. Ok. Mas eu estou jogando em acesso antecipado, gente. Então vamos esperar porque no patch day one esses bugzinho desapareçam, né. Tomara. Tomara. Tem mais um treco aqui. Não estou conseguindo passar. Passei. Calma aí. Caraca, fósforo branco. Uma das químicas usadas em guerra e mais perigosas. Desaprovação, moderação. Só para cobertura. Ele cria fumaça, saca, também. Pode ser usado para criar fumaça. Depois de tudo, Saddam é o que está rompendo as convenções Não nós. É o mesmo papel? Não, é outro. Cara, é o mesmo papel, eu acho. Só que em outra mesa. E você, meu querido? Você acha que vamos baggar o Ali em este local? Ele está no local. Vamos pegar ele. Isso quase faz o risco. Quanto? Bem, você sabe, eu ainda gostaria de estar ali atrás da mesa. Senhor, eu ouvi algumas histórias de fumaça sobre a Borda. Você certeza que você não quer nosso apoio? Tem uma chance que nós precisamos. temos o elemento de surpresa no nosso lado. Eu não permito nada que nos pergunte. Por favor, cara. Podemos dar um passo e pensar sobre isso? Eu fiz a decisão. Você sentiu sorte, Lance, corporal? Quando meus pais own a horse named Lucky. Ele morreu. Ele morreu. Apenas a fumaça. Eu tenho um bom que você tenha um bom para acertar. Eu gostaria de compartilhar com o teu optimismo, Colonel. O que é que nós precisamos para isso? Nós precisamos ser mobilizados. Nós precisamos se preparar. A faculdade está sob a terra, possivelmente sob a construção É mais seguro dessa maneira Você quer me sentir seguro? Me dá mais de um atleta Vamos lá de boa, vamos de boa Estou tentando ir de boa, gente Eu deveria esperar Estou aqui para manter a nossa equipa em check Ah, brabo esse, hein Você é brabão, hein Ih, rapaz, ó Falando pelas costas, é isso mesmo? Beleza, mano Deixa eu ver isso aqui, peraí Tá Ali é o local onde a gente está invadindo Território americano, ok Tinha uma outra aqui também Essa Aqui é o nosso plano de entrada O plano stealth Sem suporte aéreo Vamos ver se vai dar ruim Possivelmente Opa 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 Download é completo Vamos para os helos Não, não Sobre a minha avó Sobre a minha avó Ele é um bom cara Ao lado aqui É bom, não corta O que você acha dele? Como ele tem algo Há alguma coisa na sua mente Hum Hum A gente vai ver a perspectiva de uma... de um outro personagem, né? Que eu lembro que a gente até controlou ele na demo lá na prévia Salim Zane Enegate Zane Encontro Zane Tá Vamos dar um bisu aqui Escudo da Universidade de Highgate Caro Zane, meu conselho aprovou seu pedido de admissão na Universidade Highgate Highgate Para o concurso de bacharelado em mitologia No ano acadêmico de 2003-2004 Que começa em 2 de setembro de 2003 Essa oferta está condicionada a concordância em cumprir os seguintes requisitos Caso contrário, a Universidade revogará sua admissão ao concurso oferecido Conclusão de seus estudos universitários de acordo com... Obtenção de visto de estudante no Ministério do Interior do Reino Unido Entenderemos que os eventos mundiais atuais podem criar complicações para o seu pedido de visto É, rapaz Uma canção para o Reino Unido Garanto que o corpo docente... Tá, beleza Ok Ok Admissão para a Universidade, porém ele tem que tirar visto e fazer as paradas certinhas, papelada Deixa eu dar uma olhada aqui na cozinha Feliz aniversário, Zen Meu menino está virando um homem Sempre com amor, papai Então é o aniversário do filho dele Beleza Nada no banheiro Nada no banheiro Essa porta aqui dá para clicar para abrir Deixa eu dar uma olhada aqui nessa área A câmera é bem aproximada aqui, o ambiente é pequeno Caraca, não tem nada Beleza Zen Zen Ele está estudando mitologia Mesopotâmia Antiga Tá Os mortais Os mortais não eram dignos dos céus Os sumérios acreditavam que o céu era formado por domos talhados de diferentes pedras preciosas O domo externo era a encarnação de En O deus do céu O domo do meio era habitado pelos deuses celestiais E o último domo era o lar das estrelas O número de domos variam de 3 a 7 O próprio número 7 tinha propriedades mágicas Engraçado que o número 7 é visto como um número importante em várias culturas Interessante isso O próprio mitos da metodologia Sete demônios, sete tronos, sete espíritos, os sete portões do submundo Para os sumérios, as estrelas e os planetas tinham as próprias divindades Outro era o sol Nana mais tarde nomeada Suen ou Sin Era a lua Nergal Era Marte Nabu Era Mercúrio Marduk Era Júpiter E tal, 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 tal Os céus eram o lar de tudo que era divino E a terra era dos humanos Nessa visão do mundo, nenhuma alma podia acender Todos estavam confinados ao plano terreno mesmo após a morte Não é surpresa, portanto, que os sumérios tinham estado entre os primeiros astrônomos do mundo Eles cartografaram as posições das estrelas Identificaram planetas e estudaram a movimentação das constelações Incrível, né, mano? Embora os registros do período sejam escassos Acredita-se que as descobertas da astronomia mesopotâmica Tenham sido transmitidas ao mundo ocidental E servido como base para os mapas celestiais gregos clássicos Incrível, cara, incrível Que curiosidade, né, mano, assim Tentar descobrir, assim, é muito da hora isso Uma pena que o senhor tem se perdido bastante Infelizmente Entendi, o moleque fez alguma merda Alô Alô, eu sou Salim 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 Salim, garcon Abô, Zayn Tôbam Regat? É, regat É, Zayn, com... 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 É, Zayn, com... É, Zayn, com o irmão Tôrê É, Tôrê, eles são com o outro Ah, itens roubados Ah, eu tenho um presente pra ele Eu vou falar na boa pra mulher não ficar espantada Não, não, não... É, Zayn É, Zayn É, Zayn É, Zayn É, Zayn Hum, rapaz Tá, eu vou tentar falar do filho dele Aí a gente, ó Criou um pouco de teimosia ali, ó Ah, cadê o Eric? Ué, não tá aqui não, cadê? Cadê o Salim? Ah, tá bom Ah, aqui, ó Teimosia Beleza É um pedido tão carinhoso desse, né, mano? Claro que a gente vai aceitar Fazer o quê? Deixou o presente A gente pegou a casona 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 Coyote 2, esse é o Mailman 2, 1, Actual Estamos em aproximação e prontos para ir à noite Pronto Cabe o Mailman 2, 1, Actual Você está em sua própria Boa sorte e Deus te abençoe A gente pegou a casona Tango Mike Pronto A gente vê no outro lado A gente se chama Silêncio, Silêncio, Silêncio Ah, ele tem uma prótese, ó 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 response Ah, ele tá meio perdidão, né? k3rkkkkjkkjkfkjkkjkfkjkkkjkjkkjkkkjkjkkjkkjkjkkjkk O que que foi, mano? Vai lá. Quer saber mesmo? Aí, ó. Vai dar merda, vai. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Semper Fi? What's that, some kind of Boy Scout thing? It's a Marine thing. It means always loyal. So what, it's supposed to be lucky? Marines have a boatload of superstitions. Hit me with one. All right, check it out. They say to never look back when you're disembarking the helo. Otherwise you curse the whole team. That's gotta be about the stupidest thing I have ever heard. Yeah, well maybe. But as I see it, why take a chance? Eyes forward at all times. If you look backwards in a war zone, it's no wonder you get your ass shot off. You get on the rain. That's what we were sent here to do. And may God be my witness. We're gonna succeed. Amen to that, brother. Hurrah! 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 At first I'm achando o audio deles um pouco oco, assim. Não sei se vocês estão tendo essa percepção. Não sei, não sei se é assim mesmo. Hmm, rapaz. Será que eles vão ser emboscados? Não sei se é assim. Ah, ah! Eu acho que eles falem. Eu não sei se é assim. 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 É isso que eles falam. Não sei se é assim. Tirei de cá.. Tieta de carroying output. Uhhh... Tirei de da prazer! Ataque o prédio... Calma aí. Ainda não, ainda não. Ficar ligado nos QTS, mano. Ficar com a mão aqui preparada porque qualquer instante... Ah, os caras se renderam. Acho que essa é uma linguagem universal, né? Se tem alguém apontando uma arma pra você e ela faz assim, eu acho que é pra você baixar a bola. Certo! Certo! Compação está segura. Os prédio estão jogando. Compação. Pegue o Cpl. Merwin e põe a água azul no L.C. e trouxe o colonel. Certo! 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 Lieutenant Kulchek. Sit-rep, se você quiser. Sem shots fired, senhor. Sem casualties. A farmácia está segura e estamos processados em captives. Captives? Você tem encontrado uma entrada para o silo do fundo? Negativo, senhor. Se há uma, está bem camouflado. Se há uma, o que significa, lieutenant? Ahn... Vamos encontrar, vamos encontrar. Porque assim, eles chegaram aqui através de intel, né? Inteligência. Então, na teoria, tem alguma coisa aqui. Não há causas, não há trabalho. Obrigado, senhor. Mas, o outro lado, o Iraque pode agora estar em alto. Minha equipe está pronta para qualquer coisa, colonel. Isso foi fácil. Você acha? O lugar está ligado, mais forte que a Virgência... Não terminar essa frase, corporal. Eles estão pronta para perguntar? Sim. Não perguntem algumas perguntas de pesquisa. Vamos lá. Estão curtos. Se alguém é tão grande que levanta um olho, eu quero saber sobre isso. Comprei isso. Eu não sei sobre vocês, mas algo não se sente certo sobre esse lugar. Oh, sim? Então, é essa... Intuíção das mulheres que eu sempre ouço? Sim, você quer saber o que acontece quando você se assustou? Esse cara é chatinho, hein? Esse cara é chatinho demais, hein? Pensem ainda. Eu vou te assustar. E o medo de um cara desse explodir do nada? Oi, senhor. Eu preciso fazer um questionário. E eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso falar a verdade. 2, não é. Vamos entrar no restaurante. 3, não é. 5, não é. 5, não é. 5, não é. E o medo de um cara desse explodir de nada? Boa noite, minha irmã. 2, não é. 3, não é. 3, não é. Qual é a pedra, ma? 6, não é. 4, não é. Eu tenho isso. O cara apontou um treco esquisito ali, ó. O que é isso? O que é isso? Algum tipo de avijí. Possivelmente um pagã. Eda. Pô, irmão, eu te perguntei o que é, meu parceiro. O que é isso? Que isso, mano? Corta o dedo no negócio mesmo, velho. Pra tu botar o sangue e convocar os capetas. Isso aí, mano. Parabéns. Tá, fica de olho nos prisioneiros. Ó, o Orson viu de novo, ó. Aquilo que eu falei do cara, a linguagem universal, né? É sim, mano. O cara tá apontando uma arma letal pra você. Ele fala, bota a mão na cabeça, velho. Bota a mão na cabeça. Tem uns caras que botam a mão na cintura, na bunda, mas não botam na cabeça. Bota a mão na cabeça, velho. Esse cara tá armado, mano. Todo mundo nesse país tá armado. O cara tinha uma caia em casa. Padrão. Quando ele vira a raiva, ele não se torna a mão na cabeça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a única língua que essas pessoas entendem. Não, mas você merece o achuchado. Eu tenho isso sob controle. Cuspir na cara da mulher? Tá maluco? Sim. Na outra rua. Seja comigo. Ó o quarto sobrevivente ali, ó. Cara, é esse cara aqui que tá assoviando, mano? Tô começando a ficar realmente intrigado com isso. Tá, aqui é a sala que a gente acabou de sair, beleza. Pra cá não temos nada. E pra cá, saída. Tá, vamo lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O que você vê? É um diabo. Há um silo onde estavam todas as tracos. Não. Mano, essa é uma expedição e fechada. Esse precioso Kalos tem tudo errado. Seguindo ordem, Sgt. A procura é de longe. A procura é muito longe. Sim, senhor. Hum. Estranho, hein. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. A câmera gira extremamente lento. Acho que vou ter que aumentar um pouquinho a sensibilidade. Mas vou deixar pra depois isso. Eu vou deixar a lei da lei da lei. Você está muito difícil. É importante dizer a verdade. Onde está a entrada do lugar? Opa. 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 Ih, rapá. Estou atacado. Eu estou atacando. Eu estou atacando. Estou atacando. Ih, rapá. Oi. Eu estou atacando. Ih, o cara da mesa. Ah, tá. Esse eu não me importo. É um desconhecido. A gente só se importa com os personagens principais. Ferro aí Preparar pros que até é Ó, ó, ó Certei? É que era É que era Puxa É que é Rússio, hein? Rachael, onde você está? Rachael! Volve! Volve! Vai! Vai! Coitado do cara, o cara com o filho lá pra entregar o presente. Aí o lunático quer dar tiro nos outros. Que isso? Os caras tão passando ali na frente? Que louco. Ih, rapaz. Falei um. Cara, eu acho que não, hein? Porque é proibido, tá ligado? Por incrível que pareça, a guerra tem umas récordes. Cadê, cadê? Nossa, mudou do negócio pro tiro, cara. Quase que eu errei. Toma, otário. Eita, que isso, mané? O maluco é bravo. Eu não estou morrendo, Nick. Poxa, Nick. Eu sei o que você ouviu, mas você não está morrendo. Não, ainda não, calma. É a fita quando é um papel. Só mantém. Não, ainda não, ainda não. Fale. Lire. Mentiroso. Ah, pô, mano, trouxe azar, tá vendo? O cara foi olhar pra trás aí, ó. Deu mole. Claramente foi culpa disso. Olhou pra trás. O que estão esperando? Lire para trás. Fale. Fale. Os callos, esse é Dropkick. Silencio, lifte. Pode alguém me dar uma siffra para a contacta? Over. Dropkick, esse é Killjoy 2. Nós estamos na fire e indo abaixo. Falei para o LZ. Isso vai piorar? Não, não vou atirar no cara correndo assim não, véi, vou não, só que o problema é que ele pode chegar ali e pegar o AK, né, mas eu não vou não, covardia, covardia. Ó, isso aí atualizou alguma coisa, ó, Salim viu Jason roubar o pastor, não, não é isso não, não é isso? Não. Tá, mas beleza, eu matei o cara. Oh, shit. Ah, é o Salim, mano, é o Salim. Caraca, mané, eu acho que essa aí se eu tivesse atirado ele tinha... Nossa, cara, essa aí tinha dado muito ruim, mano. Caraca, o bagulho embaixo da terra... Caraca, o bagulho embaixo da terra... Os cara foram tragados pelo chão, mano. Ah, shit. Caraca, o bagulho embaixo da terra... Bom, galera, é o seguinte, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, achei bem interessante, é... não se esqueçam de deixar o seu like se você curtiu, se você puder compartilhar ajuda demais, pode mandar no zap, qualquer lugar que você puder. E é isso, gente, até a próxima, valeu! Tchau, tchau, tchau.